Lembre-se, Instagram não é vida real, ali parceiro tem cortes dos melhores momentos da vida das pessoas, não compare a sua vida real com a vida de Instagram de ninguém, a vida real tem altos e baixos, então seja gentil consigo mesmo e vida e viva a dádiva da vida e essa trajetória única e essa jornada maravilhosa e seja feliz.